Fala aí galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Peraio Henrique, sejam bem-vindos aqui mais um de meu canal E hoje galera, vou assistindo pra vocês aqui uma pequena gameplay aqui de Brawl Stars Jogando com o... Jogando com... Pera aí galera, eu tô escolhendo aqui jogar Jogando com esse novo Brawler aqui ó, de 10 mil troféus Tô trazendo uma pequena gameplay aqui, espero que vocês gostem galera Brawl Stars já faz bastante tempo que eu jogo, tô com 17 mil 673 troféus Espero que vocês gostem de gameplay, gostaram, deixem o like e se inscrevam no canal, beleza? Então é isso galera, fiquem com a gameplay Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.